Olá, vamos aprender a fazer flores aquareladas. São bem fáceis de fazer. O que vocês vão precisar a princípio é de papel oracolo paper, porque se você pintar com aquarela em papel comum, ele vai rasgar. O oracolo paper vem com uma textura diferente, especial, ele é um pouco mais grosso e resistente à água. Vocês vão precisar de aquarela. Qualquer tipo de aquarela que vocês tenham, essa é uma aquarela simples, não é profissional, é semiprofissional. Vocês vão precisar, no final para o acabamento, para o miolinho da planta, uma caneta de tinta permanente, eu uso uma Sharp. E se você quiser o acabamento um pouco melhor, você pode usar uma canetinha de gel branca, eu costumo usar essa daqui, uma marca japonesa. Tesoura para cortar, papel para secar o excesso de água da waterbrush. Se você não tiver um waterbrush, não precisa se preocupar, você pode usar um pincel comum, de serga macia, mas eu vou mostrar hoje como usar a waterbrush. A waterbrush é uma caneta, um pincel, né? Ou uma caneta, como você queira chamar, que já vem com água dentro. A minha é bastante usada, então ela já está muito colorida. Depois é só lavar com sabonete. Pode usar aí, no Brasil tem um sabonete do ovo. Ele hidrata, apesar de não ser cerda animal, é cerda sintética, mas é sempre bom lavar com sabonetinho que hidrate. Toda vez que você vai trabalhar com aquarela, você precisa hidratar a sua tinta. Então, vamos trabalhar primeiro com a cor amarela. Você põe bastante água, porque você precisa hidratar a sua aquarela, tá? Talvez nem tanto quanto eu coloquei. Eu coloquei muito. Você vai tirar o excesso, sempre no teu papel. Tá? E você vai começar a fazer flores. Um processo muito simples, tá? Você quer mais tinta, você vem... Eu costumo fazer essa florzinha que eu fiz, eu faço, em geral, quatro bolinhas. Muito simples, circulando para lados diferentes. Quando ela seca, esse sombreado que o circular que você deu fez, já vai dando sombra e luz na sua flor. Vamos fazer uma maior? Vou só virar a câmera aqui, tá? Se você quer um pouco mais clara, um pouco mais vírgula, a aquarela aqui, se você for perceber, ela vai absorvendo a água dentro, tá? Ela já vai secando. A própria aquarela absorve. Então, você quer mais água, você, com a sua hora brush, você vem, solta mais a água com a própria hora brush. Aqui, ó. Você tem uma flor maior. Vamos tentar uma flor rosa, tá? Então, a gente vai hidratar agora a cor rosa. Vamos pegar um pink. Você hidrata bastante a sua aquarela, põe a água. Espero ela absorver um pouquinho. Eu lavei um pouquinho a ponta do meu pincel, já jogando a água. Quando eu jogo a água que vem de dentro, pra fora, já tô hidratando o meu pincelzinho. Vamos fazer uma flor rosa aqui, bem bonita. Olha que linda. Essa saiu mais clarinha, porque eu molhei menos o... Eu peguei menos tinta, na verdade, menos ink aqui. Vamos lá, fazer ela um pouco mais forte agora. É uma flor bem simples, essa que eu tô fazendo. Existem inúmeras maneiras de fazer flor aquarelada. Esse é um processo bem simples mesmo, de uma flor bem rústica. Parecida com essa que eu fiz e mostrei pra vocês. Tá? Ela vai secar, vai ficar super linda. Aí tá, eu quero mudar de cor. Com a minha hora cola, eu venho aqui, já tiro o excesso, ó. A água que tem dentro, já limpa. Essa é a mágica da Water Brush, né? Aí eu quero uma flor roxa. Eu venho aqui na minha aquarela, hidrato a minha aquarela roxa. Espero a água penetrar um pouquinho no ink. Pronto, já tem a cor roxa no meu pincel, tá vendo? Aí eu venho aqui pra minha cor roxa. Eu quero uma florzinha menor. Posso fazer uma flor diferente, se eu quiser. Com mais pétalas. Posso deixar uma partezinha branca. E eu posso pintar, depois que ela seca, dá um outro tom sobre ela. Eu posso colocar o roxo no meu amarelo. Aí eu quero um tom mais forte. Eu venho aqui no meu outro roxo. Misturei um pouquinho a cor. O roxo mais forte. O papel, ele levanta um pouquinho, se você observar, ele fica um pouquinho levantado. Porque ele molhou, mas quando ele seca, ele senta. E não fica dessa maneira. Aí eu não gostei, eu achei que ficou roxo demais. Por exemplo, você pensa, você limpa a flor e o bruxo... Aí sabe para que precisa do papel, ó. Vai se tirando do excesso, sempre aqui. Aí você pensa, aí eu não gostei. Então, você vem e você joga a aguinha na própria florzinha. Ela vai abrir a cor. Olha a mágica acontecendo. Aí você vem e espalha. Por isso, precisa ser um Mora Color Paper. Porque senão o papel comum não aguenta essa dança de água nele, né? Ela vai secar, ela vai ficar com uma cor super bonita. Ok, vamos para a primeira florzinha que a gente pintou. Que é a amarelinha, que ela já está mais ou menos seca. Não totalmente. Deixa eu ver aqui como é que ela está. Ok. Aí você vem com a Sharp. Tá? De tinta permanente. Eu escolho sempre um pincel mais grosso. Então, você vai fazer o miolinho dela, ó. Eu geralmente faço assim, tá? Ok? Como toda florzinha, ela tem aleatoriamente uns pontos aqui. Né? E aí você vai fazer. Essas ainda não secaram. Então, ainda não dá para trabalhar com a outra caneta. A amarelinha foi a primeira que a gente fez. Né? E você tem... Depois você corta sempre com uma beiradinha. Sobrando uma beiradinha branca. Porque ela dá esse acabamentinho, ó. Fica bem bonito. E com a caneta de gel branca, eu faço esse... Esse outro contorno branco por cima do preto. Mas ele tem que esperar secar bem. Senão a caneta não pega direito. Fica assim. E aí você pode fazer várias coisas com essas flores. Layout, cartão, colocar em um projeto que você queira, numa caixa, onde você quiser. Depois que ela seca bastante, o ink não sai mais do watercolor paper, tá? Você pode pegar, ó. Ela seca, você pode pegar. Não vai sair a tinta em momento algum. Tá? E você tem a florzinha. É isso aí. Beijos. Tchau. Tchau.